Pessoal, rapidamente queria só fazer um, afunilar um pouco essa conversa aqui para alguns pontos que eu anotei e tirar algumas coisas importantes daquilo que a gente viu aqui. Na verdade, assim, duas coisas importantíssimas que eu acompanhei aqui, tanto com o Murilo e quanto o Amadeu. Primeiro que as pessoas morrem, isso é importante no CRM, a gente lembrar, isso foi uma lição. E que o frango já custou um real. Também são duas coisas importantes, foram duas lições inesquecíveis hoje. Mas, eu acho que assim, a gente deu para perceber que nesse mundo complexo aqui, o que eu anotei é que a complexidade aumentou muito. Hoje em dia, os negócios que são o poço de petróleo que dá dinheiro e que anda na inércia, esses modelos estão se esgotando, né? Com concorrência, com esse mundo de informações, né? Eu acho que cada vez mais a gente tem que procurar eficiência para se destacar e continuar tendo crescimentos no negócio, como sempre foi historicamente para algumas empresas. Então, agora, essas empresas estão tendo que se reinventar muitas vezes para conseguir dar continuidade a esse crescimento. Eu acho que esse CRM digital, essa estratégia digital de identificar quem é que está lá na ponta e dar a ele o que ele precisa, fazer essa abordagem mais cirúrgica do que massiva, com acompanhamento e mensuração de resultados, acho que é o mais importante que a gente está acompanhando aqui. Então, acho que isso se encaixa perfeitamente no contexto de muitas empresas que eu conheço que estão aqui presentes. E uma coisa que eu notei também é que é uma tendência e que, com certeza, muitos de vocês têm essa atuação de não ser, na verdade, uma empresa direta para o consumidor, um B2C. Muitos de vocês são B2B2C, como aqui BMF Bovespa, Natura também, nesse modelo de cadeia de valor que tem o intermediário, a gente percebeu o seguinte, que tem uma tendência clara dessas empresas se aproximarem do si, do final, do consumidor final, mas sempre respeitando a cadeia de valor. Então, acho que sem pular a cadeia de valor ou sem quebrar o modelo, tentar trazer mais eficiência se aproximando do consumidor. Então, acho que essa é a grande tendência que nós vemos hoje. Eu, na minha caminhada aqui com o sponsor dos diversos clientes nesse modelo, acho que o Sérgio também tem tido essa experiência, a gente observa muito essa tendência. Então, como é que você faz esse passo nas empresas de vocês? Então, pense em como fazer esse passo de uma maneira que você consiga respeitar a cadeia, ter resultados mensuráveis, aumentar a eficiência do processo, usar o Big Data, que na verdade é o jargão, mas de certa forma tem empresas grandes que não tem ainda nem o Data, quanto mais o Big. Então, eu acho que quem tem o Big Data não está se aproveitando da maneira correta dessas informações. Então, assim, um excesso de informações muitas vezes sem a coordenação do que fazer com essas informações. Então, acho que esse é o momento que está todo mundo vivendo. Então, por isso eu acho que foi muito produtivo a conversa de hoje. Agradeço, Murilo, Amadeu, pela presença de vocês e a todos vocês.